Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu quarto episódio de Mega Man 7 para Super Nintendo. Eu já terminei todos os, ou melhor, já derrotei todos os chefões principais e vamos agora para o castelo do Dr. Wily. Enfrentar o próprio, que é o cientista maluco, que é o rival do Dr. Light. Por sua vez, o Dr. Light é o criador do Mega Man, da Rue, do Rush e talvez do Alto e daqueles outros robôzinhos que nos ajudam. Não posso ter a certeza disso, mas é provável. E essa aqui é a primeira fase do castelo do Dr. Wily, que é uma música um pouco depressiva, na minha opinião. Aliás, eu vou aproveitar que eu estou nessa fase aqui para mostrar para vocês algumas armas que eu não tive a oportunidade de mostrar anteriormente. Por exemplo, essa aqui eu já mostrei para vocês, que é a arma do Gelo, a arma do Trovão. Temos a arma do Junk Man, que é a arma da Sucata. Temos também a arma do Fogo, que eu não gosto muito porque ela é... Ela é meio lenta. Ela não é muito ágil como as outras armas. Mas se a gente segurar o botão Y, a gente pode ficar sendo rodeado por essa roda de fogo por alguns segundos. Vocês podem perceber que quando a gente toca nesse chão aqui, a gente faz com que a luz se apague. Mas quando a gente perde o contato com o chão, ou seja, quando a gente pula e não está mais tocando no chão, a luz volta. Então, o truque dessa área aqui é a gente de vez em quando ir pulando para saber mais ou menos onde é que a gente está pisando. Não tem como a gente ficar andando direto no chão, senão a gente pode acabar caindo naqueles abismos que vocês viram ali. A próxima arma que eu acho que não mostrei para vocês é essa arma bem aqui. Que arma que eu ganhei do Slash Man. É uma arma de curto alcance, mas ela é bem forte e eu posso metralhar ela mais rapidamente do que as outras armas especiais. Deixa eu usar um Rush Coil básico aqui. A próxima arma que eu vou mostrar é... Ah, essa é bem aqui. Que eu ganhei do Shade Man. É uma onda ultrassônica. Que ela rebaixa as paredes. E quando eu toco nessa onda que rebate, eu bem que carrego a arma. E posso soltar uma onda maior do que antes. É uma arma que pode ficar bem forte se a gente souber como usar ela. Ou seja, a gente aproveitar essa característica que ela tem de aumentar de força quando ela rebate das paredes. Tem essa arma aqui que você já conhece, que eu ganhei do Burst Man. Tem essa arma bem aqui que eu ganhei do Spring Man, que é uma arma... Ah! Droga, tá tudo escuro, eu não vi nada. Yeah! Yeah! Eu fui salvo pelo Beat. Eu acho que eu vou atravessar essa parte aqui usando o Rush... Rush Jet. Porque eu sou um cheater. Do caralho. Ó, muito mais fácil assim. Não! De novo não. Será que ele vai conseguir me levar até lá em cima? Vocês podem perceber que esse passarinho, que se chama Beat, Ele só consegue nos erguer até certo ponto. Se a plataforma que eu tivesse que alcançar estivesse muito alta, eu acho que ele não seria capaz de me levar até a altura suficiente. E como eu sou um cheater do caralho, eu vou usar agora o Super Adapter. Pode ser que esse Super Adapter me salve em algumas circunstâncias, já que aqui embaixo tem espinhos. E agora o que que eu faço? Ai! Consegui! O que é esse? Eu consegui na cagada. Beleza. E bem ali tem uma energia. Eu terei que usar o Super Adapter bem aqui. Depois eu troco pro Mega Man normal. Faço um Slide. E pego ele. Só que tem um truquezinho. Se vocês tentarem usar o Rush Coil, é muito provável que vocês vão bater no teto. Porque o Rush Coil faz a gente pular muito alto. O certo é que a gente use o Super Adapter aí. E pro próximo Chefão eu vou lutar com ele usando o Protoshield. Que eu até esqueci de usar. Eu já deveria estar usando esse Protoshield constantemente. Porque não há por que eu ficar usando o meu Booster normal. Sendo que eu posso usar o Booster normal como uma proteção extra, né? Se bem que eu acho que ela não vai ser muito efetiva contra esses ataques do Bass. Porque ele é muito forte. Ou melhor, esses ataques eles atravessam o Protoshield, infelizmente. Ah, seu... Seu Mega Retarded. Não, ele tá me matando. Ele tá me matando. Não. Shield, você vai me apagar seu... Sua criação maligna do Tor Wily. Eu não posso morrer aqui. Não. Ah, chega de Protoshield. Agora eu vou lutar pra valer. Hora de Super Adapter. Eu disse que eu não ia usar, mas eu vou usar. Só porque... Eu não consigo me decidir. Já que o Super Adapter é... Carrega bem mais rápido do que o Mega Boost. Então vai ser uma luta bem mais rápida. Aliás, eu vou até traduzir o que ele tá dizendo. Você é fraco demais, Mega Man. Wily pode temer você. Mas eu não. Então é hora de enfrentar o Bass. Ó. Muito mais fácil. Ele parece que tem um ponto fraco contra esse... Esse Super Adapter, como vocês podem perceber, ó. Um Rocket Punch já tirou uma parcela imensa do Life dele. Ah, se for moleza. Se eu soubesse que ia ser tão fácil, eu teria... Usado uma outra arma pra aumentar um pouco o desafio. Mas infelizmente... Isso já é fato consumado. O melhor fato consumado... Tanto faz. E agora vamos para a atração principal. Novamente eu vou usar o meu Super Adapter. Não sei se você se lembra que... Quando eu derrotei quatro chefões... O Dr. Wily invadiu o museu. E roubou o Gutsman. E pelo visto ele modificou ele. De maneira a... Droga. De maneira que ele ficou dessa maneira. Só que o Super Adapter não tá funcionando. Porque quando eu solto o Super Adapter, ele vai teleguiadamente até o centro do Gutsman. Só que o ponto fraco do Gutsman é a cabeça e não o centro dele. Não! Seu maldito... Será me pagar por essa humilhação. O quê? Como é que eu fui atingido? É, consegui. A gente tem que pular bem no momento certo. Não! Parece que esse ataque dele é inevitável. Esse que ele me agarra. Mas isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Vou matar ele antes que ele use de novo aquele ataque do... O quê? Não! Droga, eu tô morrendo demais nesse episódio. Isso não é justo. Isso não vai ficar assim. Porque eu acho que eu fiquei por um tempinho usando o Super Adapter na luta anterior. Isso me fez que ele... Isso me... Ou melhor, deu a oportunidade pra ele ficar me batendo um pouquinho. E quando eu comecei a realmente dar dano nele... Ele começou... Eu já tava com o life muito baixo. E não podia... Não fui capaz de alcançar o... Alcançar o dano que ele já tinha me causado. Ou seja, matar ele antes que ele me matasse. Nossa, nossa. Vamos lá. Agora eu vou usar um slide agora. É, eu consegui. Nem tanto evitar o dano. Eu levei mais dano do que eu levaria se ele tivesse me agarrado, né? Ele tá morrendo. Vamos lá, morre. Não! O agarramento de novo, não! Não! Que droga. Por que eu tô morrendo? Eu tô morrendo tanto. O que que eu tô fazendo de errado? Ah, quer saber? Eu vou usar o Superadapter de novo. Eu tenho uma estratégia de como fazer o Superadapter pra funcionar nele. Eu tenho que atacar bem de pertinho. Sem que eu dê chance que o meu Rocket Punch ataque a região errada dele. Saca só a minha estratégia. Maligna. É, não deu tão certo assim. Ah, é. Quando eu for pular esse... Esse rochedo que ele taca na gente. É, ah, peguei a manha. Vamos lá, Gutsman. Pau, ele também tá me batendo muito. Mesmo usando o meu Superadapter. Isso não é justo. Vamos lá, vamos lá. Não, caiu na minha cabeça. Seu motherfucka. Como se atreve a me matar de maneira tão humilhante. Yeah, tô conseguindo, tô conseguindo. Morra. Por incrível que pareça, eu matei ele justamente com o Superadapter. Que não é a arma mais adequada pra função. Mas que pelo menos fazia eu evitar que ele me agarrasse. Que era o ataque que mais tirava dano de mim. Então, acho que valeu a pena. No final das contas. Yeah. É, vamos para a próxima fase. Novamente nós vamos para o castelo do Toro Wiley. Porque é um castelo dividido em várias áreas diferentes. Se não me engano são quatro fases. Yes, lá vamos nós. Ah, eu acho que essa área aqui é onde eu vou enfrentar uma tartaruguinha. Amigável. Vou usar o Double Coil que eu não usei muito durante o jogo. Eu acho que eu já gastei todos os meus bits. Isso não é nada bom. Aliás, tem até uma característica interessante que essa arminha das molas tem. Que é o seguinte. Se eu segurar o botão de ataque eu posso carregar essa arma. É a única arma dentre as minhas armas especiais que eu posso carregar. Como se fosse o meu Mega Booster. Droga, aquele carinha atrapalhou-me. Agora sim. Ah, seu maledito. Acho que eu vou usar essa arminha. Essa arminha é bem aqui. Olha, eu vou usar a minha arma favorita. Olha, uma das minhas armas favoritas. Que é o... Essa arminha do Slashman. Que não dá pra atravessar, infelizmente. Uh, peguei uma vida extra que eu tô precisando. Depois de tantas vidas perdidas naquele Gutsman. E eu acho que agora é a luta do século. Eu vou reenfrentar o Bass. Só que dessa vez ele vai estar upgradeado. A espera terminou. É desta vez que o poderoso Mega Man irá cair. Treble, ataque. Pelo visto ele não tem muita originalidade. E resolveu imitar o meu Super Adapter. Só que em vez de se fundir com o Rush. Ele se fundir com o Treble. Que é o clone do Rush. Por sorte, nessa área aqui. Parece que eu consigo pular mais alto que o normal. Porque tem algumas ventarolas tacando ventos. Ó, ventarolas tacando ventos. Essa foi boa. Muito boa. Mas ele é previsível. Ao contrário do Proton Man. Ele sempre segue a mesma rotina de ataque. E eu consegui matar ele antes mesmo de conseguir explicar a rotina de ataque dele. Mas o que ele fez? Ele ia ficar pulando. Depois ia usar o foguetinho dele para dar uma volta pela área. Ia carregar seu poder estilo Super Saiyajin. E depois ia atacar um tiro carregado em mim. Sempre seria nessa ordem os ataques dele. Então, nada muito complexo. Mas, um fato curioso é que quando eu jogava esse jogo para Super Nintendo. Eu tive uma dificuldade imensa de conseguir matar esse Bass. Porque eu acho que naquela época eu ainda não sabia sobre o Super Adapter. Eu tinha que matar ele usando a minha armadura normal. Quer dizer, usando o Mega Booster. Mas, enfim. Meros detalhes do passado sombrio de Sword Lunge. E vamos lá. Ah, essa área aqui eu posso meio que trapacear um pouquinho se eu usar a arminha do gelo. Freeze Cracker. Quando aparecer esse troço aí eu posso usar a minha arma do gelo para congelar. Só que às vezes isso mais me atrapalha do que me ajuda. Então a gente tem que usar nos momentos só oportunos. E não nos inoportunos, como eu fiz ainda há pouco. Nem sempre a gente congelar o fogo é uma coisa que irá ser útil. Ó, aqui é útil. Porque eu posso usar isso aqui como ponte. Não! E esse fogo tira tanto pra caramba. E eu tô me fudendo. Isso não é justo. Acho que eu vou ter que usar o Super Adapter agora. Para pegar aquele recuperador ali. Yeah! Eu consegui! Eu consegui! Espero que esses carinhas dropem alguma coisa pra mim. Porque eu tô precisando de um recuperador de vida. Ah! E vamos continuar. Novamente essa seção de fogos. De fogos, quer dizer. Traz uma coisa curiosa. Por que que as pessoas, quando vão falar a palavra fogo no plural, em vez de falar fogos, falam fogos? Será que isso é errado? Ou meramente um vício de linguagem popular? Eu voltei pra uma área muito mais... É... Porque usando o rocketzinho, quer dizer, o foguetinho do Super Adapter, isso me faz pular algumas áreas que... Em condições normais, eu teria que atravessar de maneira honesta. Só que eu não estou a fim de ser honesto dessa vez. Eu quero dessa vez passar da maneira mais rápida possível. Ah, maldito sapo. Irritante. Mas vamos lá. Erros acontecem excepcionalmente na quarta parte dos meus Let's Play. E aí, pegando alguns atalhos aqui... E aí, eu consegui passar tão rápido. Se eu tivesse feito isso desde o começo, em vez de ter que... Em vez de ficar me mostrando com aquele Freeze Cracker... Não! Não! Mas foi mais ou menos aqui que eu morri, né? Só que dessa vez eu não cometeria o mesmo erro. Acho que dessa vez eu realmente tenho que usar o meu Freeze Cracker aqui... Pra evitar algumas consequências não muito boas. Ou será que não? Eu não vou conseguir subir lá em cima. É. É, consegui. E agora vamos enfrentar o verdadeiro chefão dessa área. Porque aquele Bess era meramente um chefão intermediário. Que é a Tartaruga Robótica Verde. E não tem nome. Ou melhor, eu não sei o nome dela. E pelo visto, o meu... O meu S-Adaptor não funciona. Mas se eu quiser, eu posso usar o ponto fraco dele. Porque se eu não me engano, parece que é o... Noise e... Noise não sei o que. Que é a minha do Shade Man. Deixa eu ver se realmente é o ponto fraco dele. Não é. Não é. Não! Será que é essa arma aqui? Droga. Quando ele solta esse fogo em mim. Isso me causa dano contínuo. Deixa eu ver se essa arma aqui será o ponto fraco dele. Eu acho que é. Especialmente se forma a versão carregada da arma. Eu tô morrendo lindamente. E é, eu tô conseguindo matar ele, pelo menos. Será que acabou a minha arma especial? Eu vou ter que voltar a lutar com o meu método tradicional. Pelo menos essas tartaruguinhas deixam alguns recuperadores de vida pra mim. Que é muito interessante. Eita, nem o Junk Shield funciona nele. Será que o Slash funciona? Não! Não! Acho que vou ter que usar o meu Mega Booster mesmo. Nossa luta aqui é um pouco irritante. Esse indivíduo, ele demora pra morrer. De novo, eu vou usar o Slash nessas tartaruguinhas, que elas morrerem mais rápido. Cadê o Slash? Tá aqui. Não! Vou acabar morrendo assim. Não! Não! Mais um ataque, ele morre. Ah, droga. Foi embora de novo. Isso não é justo. Rapidamente, vou trocar de novo pro meu Mega Booster. Yes! Essa luta demorou mais do que deveria. Mas o importante é que eu venci. Yes! E vamos agora para a terceira fase do Dr. Wily. Que será? Que será? Que será? Ah, finalmente uma musiquinha mais alegrezinha, né? Como sempre, eu vou usar o Super Adapter, que ele melhora um pouco minha mobilidade e me permite pegar alguns detalhezinhos interessantes durante a fase. Opa! Opa! Que besteira. Aqui eu tenho que usar o Dash, né? Então eu vou ter que voltar para a minha forma normal. Opa! Temos um chão invisível por aqui. Eu só consigo ver o chão quando eu me aproximo da área pertinente. E agora? Eu faço um pulo da fé, ou melhor, um pulo da sorte. E agora, de novo, eu faço um pulo... Um leap of faith. Oh, seu maldito, que mandou me derrubar? Não é isso. Aqui eu vou ter que usar de novo o Super Adapter. Claro que se a pessoa não conseguiu coletar todas as letras para formar o Super Adapter, ela terei que usar o Rush Coil, obrigatoriamente. O quê? O quê? Ah, bom. Porque eu acho que nenhum inimigo é imune ao meu Rocket Punch. Só aquela tartaruga maldita que eu enfrentei anteriormente. É, beleza. Assim, tem essas bombas que explodem com o tempo, de uma maneira muito semelhante ao que acontecia na fase do Burst Man. Só que essas bombas lá se movem um pouquinho antes de explodir. Elas têm esse pequeno diferencial, né? Oh, eu queria subir ali em cima. Deve ter alguma coisa muito legal ali. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar o Rush Jet. Porque ninguém pode me negar acesso. Beleza. Novamente, Rush Jet. Aqui de novo, Rush Jet. Acho que essa parte que foi especialmente projetada por Rush Jet. Ou não? Não! Não! Holy shit. Isso não vai ficar assim. Minha vingança será maligna. De novo. Vou esperar todas essas caixas sumirem. Só pra então eu iniciar a minha viagem com o Rush Jet. Agora sim. Olha, vários itens especiais. Que eu nem precisei porque eu já tô no meu limite máximo de itens especiais no meu estoque. Como vocês podem ver aqui. Então vamos lá. Olha, ele tinha outro recuperador de energia que não é necessário pra mim no momento. E agora temos mais um chefão. Olha, é um rosto gigante com alguns hieróglifos japoneses próximos das suas orelhas. Pelo visto ele é imune ao Rocket Punch também. O que que eu faço? Acho que eu vou ter que usar a minha arma tradicional mesmo. Nossa, ele ainda me solta bombas. Agora onde é que eu tenho que atacar ele? Será que é na cabeça? Ah, acho que é nos olhos dele. De fato. Tenho que atacar os olhos. Falta pro pular em cima desses foguetinhos. Pra pegar um pouco de impulso. Vamos lá. Agora de novo. Até que eu tô indo bem. Bem melhor do que contra o Guts Man. Com certeza. Ah, já peguei o padrão dele. Primeiro ele solta esses mísseis aqui. Depois ele solta o raio laser dele. Que a gente tem que se aproximar aqui do limite da tela pra evitar. Depois vem a investida. E depois ele solta duas bombas. E pronto. Ele repete esse ciclo. Ad eternum. Yeah. Às vezes quando ele solta... Ou melhor, sempre que ele solta esse... Esse raio laser dele. A causa uma slowdown no jogo. Mas vamos lá. Até que eu tô indo bem. Eu já peguei o padrão dele. O resto é só tomar um certo cuidado. Tô dominando aqui, geral. Quase, quase. Vamos lá. Falta mais um pouquinho. Yeah. Acho que a parte realmente mais perigosa dessa fase... Desse dueto contra esse chefe. É quando ele solta aqueles mísseis. Porque se a gente... Melhor, é a parte da luta que tem maior potencial de causar danos extensivos na gente. Se a gente não tomar um certo cuidado. Mas fora isso, qualquer pessoa com o mínimo de reflexos consegue passar desse chefão. Ou deveria, né? E agora... Qual é a próxima fase? Bem, galera. Acho que realmente o meu tempo tá se esgotando. Se eu não chegar no final. Eu vou ter que deixar a última fase para o último episódio, é claro. Então vejo vocês no quinto e último episódio de Mega Man 7. Aqui quem fala é o Sous Lange. E até a próxima. Tchau. Tchau.